Hã? E boa, e boa? Hã? Ahã? Aí, a boa. Essas bundas, títulos. Hã? Ah? Aí, ó Ah? Aí, favor Eu se liguei, mamãe Vivo, vivo Ah? Ah? Los Angeles, Ghana Sim Aham Doktor Aham Doktor Aí, favor Aham 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 Vivo, vivo Eu me la garia Su Aham 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 Ah E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah É que é isso? É isso? O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? Ah É isso? É isso? E quem vai, vai para você ser feliz. Be proud of who you are. Como é você? Eu sou uma pessoa. Você sabe o que é isso? Você é esse e você. Você é esse e você. Eu sou em Londres, em América. Você é esse meu nome. Você é esse meu nome. Você é esse meu nome, você é esse meu nome. Mas monta-se aqui? Mas senta-se aqui? Vu reception? Vu higher! Vu iOS! Vai, vem! Vai. Vai! Isso é o camas, chico. ah ah ibovibo como biafra é que não é mono é que não é monjuku que não é que não é umaca que não é duque é ah olha o fogo e bu cura bem cura bem cura bem cura bem a uma luta porque a uma luta porque quem tem um biga bem cura 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 bem deixa aqui quando está fazemos outra vez ны Padre dico em quem você é? por lá? Você não tem algum, você não tem algum Nodem Onde está ... Onde está easiest Onde estájack Onde está Chega! Chega, chega e te o por ela. Chega! Só pegue mais é isso. Capeleca? Ra? Aonde a Immerna? Den hand. você vai dizer que eu vou na London, você vai dizer que eu vou na Manchester, você vai dizer que eu vou na Liverpool você vai dizer que eu vou na Westminster beba é bom, Não, 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 não. Vou dar uma mão agora. Ah? Ah? Não! 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 Ei! Ele está numa mão, ele está com o seu alimento. Ele está com você. Não. Não! Ah? Isso é bom. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você vai me dizer a todos que há dois ou, você vai me derrubar e oferecer seu corpo. S hive a todos os cedde. Se inscrever no nosso canal, nosso canal e inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal e no canal. Se inscrever no canal. Não é bom, não é bom.